Hoje a voz ao utilizador veio conhecer Luís Castelo, um médico que optou pela mobilidade elétrica. Vamos conhecê-lo. Eu sou o Luís Castelo, tenho 36 anos, sou um médico ortopedista e no âmbito da conversa também convém dizer que sou uma pessoa que faz muitos quilómetros. Eu vivo no Porto, trabalho em Vila Real, trabalho em Vila do Conde, trabalho também no Porto, portanto, pelo menos 200 quilómetros por dia faço, passo muito tempo dentro do carro e felizmente gosto de conduzir, portanto, vivo bem com isso. Sou casado, tenho três filhos, o meu mais velho tem 7 anos, depois tenho uma menina com 5 e um menino com 3. Foi um acaso planeado e sem nenhum preconceito, ainda que a barreira à compra de um elétrico existe, fruto de preconceitos e de algumas incertezas de uma tecnologia que é nova, claro. Eu gosto de carros, gosto de conduzir e, pá, sou um consumidor de revistas automóveis e de vídeos no YouTube sobre carros, portanto, eu conhecia os carros elétricos como conhecia os outros e tinha muita curiosidade pela Tesla e pelo fenómeno do Elon Musk e da condição autónoma e dessas coisas todas. Portanto, eu encarava, se calhar, a eletrificação também com alguma normalidade. E chegou uma altura em que eu queria trocar de carro, não necessariamente por um elétrico. Eu tinha um BMW, um 320d, banalíssimo, e, enfim, o carro estava a ficar velho e eu ia trocar de carro. E fiz a minha lista. E a minha lista tinha carros elétricos e tinha carros a diesel. E tinha, e até, tinha sobretudo carros, eu gosto de copés, gosto de carros com um perfil mais desportivo, fazia muitos quilómetros, por isso também não queria, não podia ter um carro a gasolina que gastasse 15 litros ou 100. E fiz a minha lista a contar com isso e tinha ali dois elétricos na lista. Nenhum deles era aquele que acabei por comprar, por acaso. Era, tinha o Tesla, o Model S e o Model 3. Eram dois carros que eu equacionava porque eram aqueles que eram mais mainstream e tinham uma qualidade mais comprovada. Mas junto com esses carros tinha, tinha BMWs, tinha Aldis, tinha, tinha carros novos, tinha carros usados. Eu tinha aquele orçamento, queria, era um carro que me desse gozo. E, 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 e os elétricos entraram com, com essa normalidade. Era a questão da autonomia, era o principal problema. Se eu tivesse a garantia seria muito mais fácil. E se eu fosse um português normal que anda 20 quilómetros por dia ou 50 quilómetros por dia, também não ia ter problema nenhum, não é? O meu problema era mesmo esse, é que eu faço 50 mil quilómetros por ano e tinha medo que o carro não servisse para isso. Nunca cheguei a casa com menos zero, garantidamente. Também nunca fui de revoco para casa por causa disso. O meu principal problema era, eu via o que se dizia, o que se escrevia, as autonomias anunciadas, mas eu pensava, bem, mas eu saio de casa de manhã, vou para a Vila Real, pá, gosto de fazer ultrapassagens, o percurso é um bocadinho inclinado, portanto, será que aqueles 400 quilómetros que eles dizem que o carro faz, será que ele faz, que em autostrada eu consigo fazer 200 quilómetros com a minha condição normal? Eu tinha essa dúvida, se conseguia ir e vir e dar as minhas voltas e chegar ao fim do dia e não ficar pelo caminho, ou não ter que parar meia hora para carregar um carro em algum sítio. Essa era uma dúvida que existia e foi uma dúvida que eu, antes de comprar o carro, tive dificuldade em dissolver. É alguma informação, mas foi fácil aceder. Foi fácil aceder. Eu não confiei só no que o Cetano me disse, mas, de facto, no momento em que eu comprei o carro, disse, como é que eu faço para carregar? Ele disse, olha, vai ter que fazer uma instalação, se a sua casa permite fazer uma instalação? Sim, senhor. Contacte, este é o nosso fornecedor recomendado e, de facto, eles trataram-me de tudo. Mas, eu, a comunidade de carros elétricos, depois, também existe. E existe no Facebook, existem fóruns e quem tiver disponibilidade para procurar a informação, às vezes, questionando, ela surge muito rapidamente e há uma grande entreajuda e até... Há quase uma família de utilizadores de carros elétricos na internet e que esse tipo de respostas dão e eu não tive grandes problemas com isso. Eu acho que nunca cheguei a colocar uma questão dessas nos fóruns, mas vejo-a muitas vezes colocada e vejo, de facto, até muitas pessoas que prestam o serviço vão a correr a oferecer o seu serviço. Portanto, uma pessoa que quer instalar uma box em casa para carregar o carro. Depois vai ter 50 opções, se calhar todas elas válidas a preços diferentes. Para mim foi fácil porque o stand disse-me, olha, nós recomendamos estes. A escolha do carro... Acho que nunca é fácil escolher um carro porque a oferta é grande e porque eu não estava limitado aos carros elétricos como tinha dito. E eu tinha... E eu estava... Quando nós pensamos em carros elétricos e se pensamos numa gama de carros elétricos que têm alguma potência, alguma autonomia, o que vem à cabeça são os Tesla. E eram nesses que eu pensava e eram esses que estavam na minha lista. E eu fui ver Teslas, tinha amigos que tinham, procurei na internet, fui ao Elcorte Inglês ver o stand deles. Não era um carro que me enchesse as medidas pessoalmente porque não achava que fosse nem especialmente bonito, nem especialmente envolvente. Eu gosto de um bom cockpit, um cockpit envolvente, um volante grosso. Não fiquei convencido, mas estava disposto a comprar até. Mas tinha aquela ansiedade. E eu ultrapassei isso porque houve um stand de uma marca a quem eu pus essa questão e foi o único que disse sim, sim, dá, mas tem dúvidas, leva um carro. E eles emprestaram-me um carro, um Jaguar I-Pace de serviço. E eu fiz a viagem em Porto-Vila-Real sem problema nenhum. E isso sobrou-me energia. Para além disso, gostei muito do carro. Era um carro que eu não tinha equacionado porque era um SUV e a minha lista não tinha assim carros altos, não eram carros que eu gostasse. Mas o carro convenceu-me de todas as maneiras. Primeiro é um SUV, mas tem uma condição extraordinariamente esportiva e tinha aquilo que os Teslas não tinham. Tinha a sensação de robustez e o cockpit. E esse convenceu-me. De tal forma que quase posso dizer que foi fácil a escolha do carro, mas aconteceu um bocadinho por acaso. Na altura, estamos a falar do início de 2019, que era uma altura, hoje em dia nós olhamos para a televisão e vemos publicidade ao Jaguar I-Pace, vemos campanhas, vemos essas coisas todas. Ali no início de 2019, o carro estava a ser introduzido, não era um carro em que se pensasse muito. Foi uma decisão que partiu de uma lista de carros que eu podia comprar, fossem elétricos ou não elétricos, e o elétrico veio como uma melhor opção. Uma melhor opção porque era por tudo. Porque gostei mais do carro, gostei mais de conduzir o carro, porque o carro era mais bonito, mais acolhedor, porque era um carro melhor. E no fundo acho que se a mobilidade elétrica vingar e vai vingar com certeza, mas vingar sobre os carros de combustão interna, também é por aí. É por competirem diretamente com os carros de combustão interna e provarem que são tão bons ou melhores que os carros de combustão interna, até no preço. Legenda por Sônia Ruberti